Ok? TV Grande Minas, aqui eu, Xirra Juventus, então, na 16ª Parada do Orgulho LGBT. E olha, gente, o que eu tô falando aqui agora é com a minha amiga Karen Mu. Tudo bem, gata? Tudo ótimo, perfeito até agora, né? Linda, linda, linda. Fala aí pra mim, por que tava sumida, tava fazendo muito show? O que que tá arrumando? Não, não é sumida, é porque eu só saio mesmo pra trabalho. Eu não sou uma pessoa noturna, eu sou mais duurno, assim. Então, saio mais somente pra trabalhar, não pra... A coisa da balada, de sair pra diversão, já passei dessa fase. Então, se eu tenho trabalho, eu saio, senão eu fico em casa. É simples assim. Muito bem, Karen Mu. Bom, Karen, olha, a gente aqui da TV Grande Minas hoje veio fazer a matéria da Parada do Orgulho LGBT, só que a gente tá com uma dúvida atrás da orelha, porque tem muitas pessoas que vêm na parada e elas não vêm na parada devido à manifestação. Elas vêm na parada pra poder beijar na boca, trair o namorado, ficar de peito de fora. O que que você acha disso? Olha, realmente. Não são todas, óbvio. Isso, não são todas, mas faz parte da festa. Tem o cunho social, a parte política, que vai existir sempre. Da mesma forma que essa coisa de have fun, muita diversão, sempre também vai existir. Vai existir a personagem vestida, a caracterizar de alguém, vai existir a que quer mostrar o corpão. Isso faz parte da cultura gay, assim como o Dark Room virou parte da cultura gay, que é o que eu não gosto. A Drag Queen é o ícone da cultura gay, Madonna, que é a rainha da cultura gay. Então a gente vai ter esses argumentos e ícones durante todo o tempo, sempre vai existir. Pois é, bom, gente, a gente vai estar entrevistando todo mundo. Nesse percurso, cada um vai abrir um envelope. E esse envelope tem umas perguntas, as vitórias que a gente teve no início do ano até agora. Bom, Karen, escolhe aí o seu envelope. O Unidunit, eu quero esse. Ok, abre aí pra gente. Olha como eu sou delicada. Vamos ver a pergunta. Peraí, vamos ver aqui agora. Pega. Ai, que não seja nada pessoal. Olha aqui. Eu sou tímida. O crescimento do número de pessoas que se declaram homossexuais e que mantêm o relacionamento estável já é constatado pelo IBGE. Você concorda? Que está crescendo o número de pessoas que estão agora se relacionando, morando junto. Concordo plenamente. A quantidade que a gente tem hoje em números de homossexuais e lésbicas sempre foi um contingente muito grande. Só devido a repressão que sempre existiu, o medo da família, do não apoio da família, o medo do olhar da sociedade, sempre fez com que essas pessoas ficassem num mundo mais obscuro. O tempo vai passando, a minha geração lutou por alguns direitos, a geração que está vindo agora com 12 anos já está batendo no peito falando Papai, mamãe, eu sou gay. É verdade. Sabe, o trejeito está ali. E daqui a um tempo, as crianças com 6 anos vão estar aprendendo sobre homossexualidade e respeito às diferenças no pré-primário. É isso que eu espero. E o número é uma verdade. Cada dia que passa, existe mais. Está crescendo mais. Com certeza. Bom, comecei então com a Karimu. Karim, boa parada. Daqui a pouco ela vai se apresentar, vocês vão ver aqui pela TV Grande Minas. Muito obrigada, Chiraz. Obrigado ao Melhor de Minas. E boa parada para todo mundo. E vamos lutar pelos nossos direitos, viu gente? Beijos. Com dignidade. Adoro. Cinco, quatro, quatro.